emissoras do rádio. Hora de colocar os pingos nos is. É minha gente, assunto importante que diz respeito a todos nós cidadãos de bem desse Brasil. Enquanto o país olha atento para o desfecho na Câmara dos Deputados, sobre o futuro político aí do Michel Temer, no prédio ao lado do legislativo, no prédio máximo do poder judiciário, uma articulação ganhou mais intensidade nos últimos dias. Tudo feito a sombras, debaixo do pano, longe da previsível reação do povo brasileiro. Integrantes do STF articulam agora com mais força o golpe fatal contra a Lava Jato e contra a punição para bandidos de alto coturno. A decisão acertada de prender condenados em segunda instância, que foi tomada exatamente um ano, um aninho, deve ser revista a qualquer momento, mais precisamente nos próximos trinta dias. Boas fontes me confirmaram hoje que o assunto é debatido a portas fechadas nos gabinetes e a ordem é acelerar, colocar isso em discussão o mais rápido possível, tema que deve ser retomado no próximo mês. Nossa corte máxima faz questão de atacar a própria credibilidade, nossas instituições se transformam aos poucos numa piada, minha gente. Rever a prisão em segunda instância salva imediatamente o ex-presidente Lula da cadeia, o petista condenado por Sérgio Moro e que terá a pena confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Com a possibilidade de infindáveis recursos, Lula sapateará na cara do Brasil, vai sambar na cara do Brasil, se o STF der esse presente a ele. Mas não só a ele, minha gente, preste atenção, não se trata aqui de uma figura, não se trata do ex-presidente Lula, mas sim de todos os encrencados na Lava Jato, metade do Congresso Nacional, ministros, presidente da República, Aécio Neves, a irmã de Aécio, primo de Aécio, é o caminho da impunidade sendo de novo pavimentado, é o que desejam alguns ministros, inclusive Gilmar Mendes, que de forma esquizofrênica quer desde dizer a si mesmo e voltar atrás. Ele que defendeu de forma altiva a punição para corruptos quando a Lava Jato encurralava o PT, mudou de ideia em relação ao seu próprio voto, no momento em que além do partido de Lula, estão no olho do furacão os partidos de Aécio e Temer. A revisão ensaiada no Supremo para os próximos dias é uma catástrofe que bate à porta do país. Todos estão juntos com Lula neste barco. Há poucos dias o governo de Michel Temer defendeu publicamente a revisão dessa possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. A Advocacia Geral da União mandou um documento ao Supremo dizendo que a pena só deve ser executada depois de esgotados todos os trâmites da defesa, os recursos, o chamado trânsito em julgado. O jogo hoje está sendo jogado contra o Brasil. Há exatamente um ano os ministros do Supremo por seis votos a cinco decidiram pela admissibilidade desse tipo de prisão após o recurso em segundo grau e eu repito foi com o voto do Gilmar Mendes, seis a cinco com o voto do Gilmar que votou pela punição e que agora diz que não é mais a favor não. Alexandre de Moraes, o ministro novato, terá que votar e está com os dois pés na canoa da impunidade. Contradizendo também a si mesmo, seus próprios artigos, todos os encrencados e legalistas dizem que a decisão do Supremo flexibilizou o princípio da presunção de inocência, piada, não era a presunção de inocência, era a certeza da impunidade, era isso que acontecia aqui no Brasil, aliás o único país dentre todas as democracias do mundo em que condenados podiam recorrer durante vinte anos, vinte e cinco anos e nesse tempo a maior parte dos crimes prescreve. A revisão desse entendimento é o único movimento, o único que pode ser um tiro certeiro contra a Lava Jato, qualquer condenação em primeira instância seria tema de deboche, deboche para os corruptos, o esgoto da impunidade agradece, a bandidagem aguarda com muita expectativa uma revisão, afinal todos conhecemos a morosidade do nosso judiciário. No Brasil o sinônimo para trânsito em julgado é impunidade, o STF precisa ser pressionado meu Brasil, atenção, se eles cedem as pressões políticas que cedam a pressão da sociedade, lembre-se corrupção, a corrupção é alimentada por essa impunidade, o que o STF quer fazer é uma insanidade, é o total desprejo pelas leis, desprejo pelo povo e desprejo por si mesmo. Pressão no Supremo, minha gente. Jovem Pan, colocando os pinos nos is.